Like Repel Cut Like Repel Dispara, vai pra área, tenta receber Ele, o Marcão, tá valendo, Guilherme pra trás GOOOOOOOL Do Ituano Bruno Xavier, número 11 O Ituano era melhor Menos de 10 minutos, primeiro tempo de jogo A galera que tá enfrentando a chuva Tá feliz demais O Ituano Segue no lance Hurtado, na dividida, bola sobra Gabriel, rebate Hurtado Impedimento Marcado Comemora o torcedor do Dragão, mas Para E aí a comemoração se torna A reclamação Na cabine de Vara e Hurtado Fica na dúvida E aí a arbitragem com firme Gol do Atlético Goeriense com Hurtado GOOOOOOOL Do Atlético Hurtado, camisa 9 Trocedores do Juventude Na expectativa GOOOOOOOL Do Juventude Diego Gonçalves, camisa 13 Eu alertava, bola parada, bola aérea A grande alternativa Bola desviada ainda da grande área, vai sobrar, Guilherme Romão na disputa, Gabriel E a arbitragem marca, pênalti Pênalti para o Atlético Goianiense Pênalti marcado em cima do Jorginho Tava no lance também o Giancarlo Muita concentração de Alejo preparado para a cobrança Ele foi autorizado com a perna esquerda, correu para a bola Gol! Do Atlético! Na esquerda, vem o Canhoto, vem o Estevão Bola viajando, sai errado o goleiro Gol! Do Palmeiras! Bola por dentro, vem o Maurício Cai, pede pênalti, arbitragem, manda seguir Não! Parou, marcou Pênalti! Em cima do Maurício O Alex Gomes Voltou para o Valter Estevão Paradinha Olhou o goleiro Batou Gol! Do Palmeiras! Voltou para o Estevão Balançou Fez a fita Está na área Pé esquerda Pé esquerda GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Palmeiras! Do menino que desenha Do menino que faz a sua arte com os pés Do menino que é puro talento Flaco sai da área Recebe Pé esquerdo Vem a bola por dentro Para o Maurício GOOOOOOOL 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 Do Palmeiras Maurício O Palmeiras Vai levando Ele vai bailando Ele vai trabalhando Ele vai flutuando Trabalhou Por dentro Para Felipe GOOOOOOOL Do Palmeiras! Vai chegando com o perigo O time tricolor Serna Limpou Pode bater Tocou Para o gol! GOOOOOOOL Do Fluminense! Serna! Na roubada de bola Do Fluminense no meio campo E o Serna disparou Vai aparecendo Para, segura Entra na área Entra na área Leva para o pé direito Bateu no canto Arias GOOOOOOOL Do Fluminense Arias Preciso decisivo Mais uma vez Aos 14 minutos Do segundo tempo Arias recebeu Entrou na área Abriu E aí My God I love you So Your can D E R